Le, le, lé, lê, lê... Le, le, lê, lê, lê... Le, le, le... Isaura vai sofrer. Oh, Rosa. Meio dispôr da Isaura da liberdade pra você. Você ainda fica desejando mal pra ela? Não, mas não desejo, não. É que eu sei que o senhorzinho Árvaro, ele vai ser condenado. É só isso. Então, dona Serafina, a senhora já achou as suas joias? Não, mas eu vou achá-las. A senhora não estava de mudança para o Rio de Janeiro, lá para a casa da Violetinha? Sim, mas de vez em quando eu pego um trem e venho a Campos para ver se já encontraram as minhas joias. E nós estamos trabalhando numa casa de modas. Toiletes finos para mulheres, lá na Rua do Alvidor, no Rio de Janeiro. Deixamos de serrameiras. Aleluia! Esse julgamento me interessa muito. E o senhor, seu Chico? Não estava devendo alguma coisa para a justiça? Uma escrava velha disse que eu queria matar ela, mas eu conversei com o comandante, e ela está viva e não deu em nada. Estamos aqui reunidos hoje, em sessão solene, para o julgamento do senhor Álvaro Mendonça pelos assassinatos de Leôncio Almeida, Martinho Soeiro e Raimundo Loredano. Coragem, Isaura. Coragem. Não é justo, Condessa. Não é justo. Por favor. Jura dizer a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Sente-se. É verdade que o senhor confessou os três crimes de que está sendo acusado na frente do comandante, chefe de polícia e alguns guardas? É verdade, mas eu... O réu confirma que confessou seus crimes. Meritíssimo, eu só fiz isso para tirar a minha noiva, Isaura, da cadeia. Ela tinha sido envenenada. Consigne que o réu confessou seus crimes diante da autoridade na delegacia de polícia. Não, eu não matei ninguém. E que ele protestou inocência durante o julgamento. Onde estava na hora e no dia do crime? Eu estava chegando ao local do crime. Faça constar nos autos que o réu estava no local do crime. Protesto, Excelência. O réu disse que estava chegando ao local do crime e não que estava no local do crime. Que seja. Corrija que o réu estava chegando ao local do crime. Quando cheguei lá, já encontrei a polícia, Meritíssimo. É verdade que o Sr. Leôncio tentou matá-lo? É verdade. O réu sabia que o Sr. Leôncio tinha sequestrado a sua noiva, a Dona Isaura? Sim, sabia. O Sr. Leôncio sufocou-me até que eu desmanhei. Quando eu recobrei os sentidos, ele já estava ao meu lado, morto, com aquela faca enterrada no peito. Eu coloquei a mão na faca para ajudar. Foi impulso. E nesta hora, o falecido sargento, a Luiz, entrou. A testemunha confirma o depoimento feito anteriormente na delegacia durante o inquérito. Sr. Belchior, na frente de todos, eu lhe faço um apelo. Srta. Isaura, limite-se a responder as perguntas que lhe faço. Se o Álvaro morrer, eu vou morrer também, Sr. Belchior. Eu sou inocente e ele também. Protesto. Silêncio, a testemunha está tentando coagir o júri e a outra testemunha. Não é justo que ele seja condenado. Sr. Belchior, eu vou morrer. Silêncio! Eu peço a Dona Isaura que só responda as perguntas que lhe faço, ou então vou ser obrigada a mandar prendê-la. Eu peço ao júri e à testemunha que não levem em consideração as ameaças feitas por Dona Isaura em relação à própria vida. E eu fui para a cabana de caça com o Sr. Álvaro. A testemunha disse que viajou com o réu, confirmando assim que o réu esteve no local do crime. Data vem, Excelência. Eu quero ratificar que em momento algum meu cliente negou ter ido ao local do crime. E eu cheguei na cabana de caça com o Sr. Álvaro. E quando nós chegamos, a polícia já estava lá. Eu sei que por muito tempo fui considerada suspeita por esse crime. E nunca escondi de ninguém o ódio que sentia por Leôncio e ele por mim. Mas não fui eu e nem o Sr. Álvaro quem o matou. Aquele infeliz que tanto tempo nos atormentou. Durante um tempo eu investiguei por conta própria. E hoje eu sei que só há uma pessoa capaz de dizer quem matou o Leôncio. essa pessoa é o Sr. Belchior. Ele foi visto saindo correndo do local do crime por duas testemunhas. O Coronel Sebastião e o Dr. Geraldo. Que ouviram os gritos quando estavam chegando lá. Ou o Sr. Belchior cometeu o crime. Ou ele viu quem cometeu. Só ele poderá nos dizer o que aconteceu lá. Ordem! Ordem! Jura sobre a Bíblia dizer a verdade nada mais que a verdade? Eu juro. Eu juro dizer a verdade porque eu sou homem bão. Tenente a Deus. Eu não aguento mais ver a minha flor mais preciosa. a menina Isaura chorar desse jeito. Parece um dia que ela vai murchar. Eu não posso perder a minha menina Isaura por nada desse mundo. Medo nenhum vai me fazer calar a boca. Viu? E agora eu vou falar tudo. Vou falar tudo que eu não falei até agora. Será que ele viu tudo? O que esse homem tem a dizer, meu Deus? Eu vou falar. Eu não acredito que essa besta em forma de gente vai dar com a língua nos dentes. Que se dane, meu medo. Eu vou falar agora quem matou o seu leôncio. Silêncio! Eu vou falar só porque eu não aguento mais ver a minha flor mais preciosa murchar e morrer. Se fosse por causa do moço russo eu não falava, não. Mas por ser Isaura eu vou falar. Quando eu cheguei na porta da cabana eu vi a Isaura, né? Ela está desmaiada. Do lado dela estava o seu leôncio. E o seu leôncio ele ia fazer mais tarde para ela, né? Então sim. Eu vi o seu Chico ele tinha chegado lá antes de eu. E ele já estava com a faca na mão, viu? O que esse barbo está querendo? E quem matou o seu leôncio foi o seu Chico. Você? Eu sinto muito, seu leôncio mas eu vou ficar com todas as joias da Serafina só pra mim. A minha vista está escurecendo. Chame um médico está doendo muito? eu fiquei sem emprego sem dinheiro porque eu fiquei do seu lado senhor leôncio. Chame um médico estou sangrando muito. Não, senhor leôncio o senhor é um mentiroso o senhor está falando tudo isso pra pedir ajuda mas eu não vou chamar nem um médico. você é um traidor eu sempre fui fiel ao senhor e o que eu ganhei com isso? O senhor sempre me maltratou me humilhou o senhor não passa de um desgraçado perdeu tudo que tinha na vida porque não passa de um incompetente eu vou acabar com a sua raça não, não vai não não vai porque o senhor está morrendo quer saber como é que eu encontrei as joias da Serafina? Pouco me importam as joias mas é exatamente por causa dela que o senhor está morrendo o senhor fez um buraco debaixo de uma árvore da mesma árvore que o senhor brincava quando era criança eu cavei e achei eu vou possuir a Sera porque o senhor não teve capacidade para isso porque o senhor é um incompetente incapaz não, eu tinha um osso vai fazer companhia ao diabo do inferno agora é essa hora agora você vai saber e vai sentir o que é um homem de verdade eu não tinha contado nada até agora porque a Rosa ela tinha lido para mim que a Isaura ia ser surta mesmo mas eu acho que o que a Rosa queria era fazer a Isaura sofrer e não contei também porque eu tinha muito medo do seu Chico me matar é tudo mentira deixa desgraçado silêncio ordem no tribunal seu Chico não minta o senhor ficou com as minhas joias tiras morde cima de mim sua rabeira estou sentindo as joias estão aqui silêncio ordem as joias estão aqui silêncio ordem comandante Santana mande revistar o suspeito senhor Francisco fique quieto Caposauro revisto são as minhas joias são as minhas joias pode devolver as joias comandante as minhas joias as minhas joias seu desgraçado eu troquei a minha juventude toda por essas joias e vós me sei que iria me roubar essas joias essas joias são a minha vida silêncio todos quietos agora e quem matou o senhor Martinho e o senhor Raimundo foi o senhor Chico também prenda-lo por ter roubado as joias de dona Serafina depois vamos julgá-lo por ter matado o senhor Leôncio e os dois capitães do mato meu senhor desgraçado você acabou com a minha vida mas você me paga eu não podia deixar de falar a verdade a verdade Tchau, tchau.